Fala comandantes virtuais, tudo bem com vocês? Eu sou o JB e você está no canal 1.306. Hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui para vocês. Eu estou aqui em Cruzeiro, eu estou passando pelo Centro Brasília. Você que não tem fonia, eu aconselho a ouvir um pouco. E ouvindo um pouco vai melhorar para vocês, porque para mim aprender primeiro eu tive que ouvir bastante. Então eu acho que esse vídeo vai ajudar um pouco vocês, ok? Eu vou aumentar a fonia aqui e de vez em quando, se for preciso, eu entro para falar alguma coisa. Se não, vamos ouvir pelo menos uns 20 minutinhos de fonia aí que vai ajudar vocês, ok? Opa, papa, papa, Mano, aqui é o Fatang, Alessandro Sra. Dursitina Confins, confirme Sra. Dursitina, qual é a reia que está mandando agora? Sra. Dursitina, você vai entrar... Sra. Dursitina, estamos na reia uniforme Ajusta o seu altímetro para 1020 0, Mike Alfa 4,1 no 8,8 no ideal, centro-brasília, praia Sampina Ajeita para meia dúvida de mil pés, reporte passando Asbach Porto Aranha, Asbach, 6 mil pés, o 4,1 no 8,8 graças Ajeita em Campinas, a 1,18, vento calmo, caso aqui No 0,8,8, vento calmo, caso de falha de como 4,4,4,9,8 Então galera, se vocês repararem, eles praticamente, o piloto praticamente repete o que a torre Ou o centro, ou o controle, pede Não é muito difícil E quanto mais rápido você deixar o rádio livre, melhor Eu vou deixar o vídeo rolar naturalmente aqui, não vou cortar nada, certo? Pra vocês poderem acompanhar tudo como é que funciona, ok? E ouvir a fonia é muito importante também pra você saber como falar O primeiro, a rádio do piloto não tava pra ouvir muito bem, só tava pra ouvir o centro Mas os segundos vocês já ouviram um pouco melhor Tava bem movimentado aqui agora, por isso que eu resolvi gravar Mas vamos ver se vai vir mais coisas, vamos ver se vai ter mais pilotos aí falando É, só lembrando que eu tô indo de Goiânia pra Curitiba Tô aqui, voando aqui E vamos ver aí como é que vai ser daqui pra frente Valeu? Vamos escutar aí Transponder 2271 E a Galibus 204 Plano recebido, instrumentos para Guarulhos 370 conforme Decola da pista 11 direita, 1-9 direita Saída Lideria e 1-Bravo Link Em cima tem Brasília, 1-0-1-9, 10-9 Segmentos de solo, puxibrecação Forme, Yankee Seportável par, espera para decolagem 11 direita, DHL número 4 Aprovado o Goiânia, conforme a rota do plano, nível de voo 370 Perfil de saída, 1-0-1-9, transponder 2271 Táxi autorizado Vai reportar na barra de espera da 11 direita Aconteceamento correto Boa tarde, é Latina 002 Latina 002, transpondo é 2020 2020, identificação 2020, identificou, Latina 002 Contato até estabelecido, travessa Santa No nível de voo 390, 390, com destino a Brasília Desce Anki, na Brasília, na pista Ono Ono, da esquerda E voe na proa de Cogno, Kilo, Oscar, Golf, 90 Oscar Para o ILS Anki, pista Ono Ono, da esquerda, Latina 002 Azul 2203, Brasil Para conhecimento, Azul 2203, é colado do C.A. Davos, do Papá Procegue para C.A. Davos, do Terima Reais anteriores, do Terima, saída Fício Ono Ono 2204, nesse setor aí, coordena na frequência livre 2280, com uma boa viagem, ok? 2203, confirma? Esse setor aí, se coordena na frequência livre 2280, uma boa viagem Muito obrigado, bom trabalho, até mais Boa semana a semana Boa semana a semana Boa semana a semana Boa semana a semana 6.000, a gente está a 40.000, o carro de descida 9.000, ajustado em 10.19, reporte na... 5.000, confirmando o voar direto de Sampa, do Terima 5.000, é a descida Sampa Nova Não, está autorizado voar direto A porta Sampa Vai voar Para o ILS Anki Pouso, pista 9, direita em Guarulhos O ajuste, no momento, é de 10.19, no 0.19, na descida, reporte passando 180 Ciente, 10.19, voar direto de Sampa, reporte passando o nível 180 E prepara a ILS Anki, da 09, direita, voando 360 Autorizado voar, Sampa, Lomé Ciente, voar direto Lomé, voando 360 Lufthansa, cargo pesado 81, no 40, na escuta Voa Rachid Vai voar direto Rachid, Lufthansa, cargo pesado 81, no 40 Lufthansa, cargo pesado 81, no 40, na escuta Alocando o Transfonder, no 30 Álocando o Transfonder, no 20 Lufthansa, cargo pesado 81, no 40AC O pessoal que é novato em unfonia mesmo, está começando, todos esses fixos que eles estão falando. Correto, contato radar estabelecido, vai passando o 290, em subida ao 350, 350. Chame quando nivelado 350. Presidente, obrigado. Esses níveis de voo que ele fala sempre, está tudo nas cartas, os fixos, tudo nas cartas de voo. É só procurar, que está tudo lá. Paulista 3117. Prepara o procedimento ao ILS Zulu, da 11 direita, em Brasília. Quando preparado, voe na proa de Lúvila. Me chame para descida. Você prepara o ILS Zulu, da 11 direita, em Brasília. A proa Lúvila da presente voa 3197. 556, boa noite, Brasília. 556, boa noite, Brasília. Barulhos Takavok, na 09 direita. Se houver condições de voar Sampa, Lomém e Alimenta. 122 do tempo. Transponder 3, 0120, 03. Nada, bom pôr, o ajuste ILS Zulu, da 11 direita, com... Nada, bom pôr do ajuste ILS Zulu, da 11 direita. Não, sim, obrigado. Até a próxima. Azul 4188 Condem as vacas autorizadas ILS Zulu para a pista 15 Em Campina, confirmando O ajuste 1018, coordenando A sua aproximação na frequência Livre 2280, bom pôr Faz as vacas autorizadas ILS Zulu 5908 Na Livre 1280, gratuito Bom final de semana a todos, até a próxima Até a próxima Centro Basile, boa noite, Tão 3283 Transfere na Islagno Alpha 383, acione a identificação, boa noite Contato da área está perecido, vai passando o 0 Vai passar o 080 Em subida ao 320 320 Voe na Nivelado Ciente, vai voar na proa de Mavibu O aeroporto está nivelando, portanto Centro Brasília, tem algo A minha frente Velocity Transa Cargo 8140 Está no TQS aqui Está passando nível 340 Está subindo ao nível 350, o senhor está aí No 400 Mais próximo Está 50 milhas no nível 320 Ah, entendi Ah, entendi Então foi algum problema Então no TQS, porque mostrou aqui Amarelo No meu TQS aqui Estava em alerta No 400 O aeronave da TQS, que vai nivelar no 350 agora Está a 27 milhas Na sua posição agora de 10 horas Está ciente Lofity Transa Cargo 8140 Muito grato Porque a outra aeronave que está ao seu redor Ela está na posição Há 3 horas Há 40 milhas Passando nível 300 Só essas aeronaves eu tenho Assiciente, então Então provavelmente Foi algum problema de alerta aqui Então, muito obrigado Vou dar para a descida Preparando o Svadio no Alfa Com o ILS Tango Para a pista no meio em Confins 30 Prado 3036 Preparação de aproximação Svadio no Alfa A aproximação ILS Mantenha 360-2280, boa viagem, no 306. Chama a torre Contínua, frequência 18.2, um bom pouso, Mike Alpha Tango. Vocês ouviram um bip aí agora? Então, esse bip foi ele me mandando mensagem dizendo para eu coordenar na frequência Unicom. 1.2.2.1.8, que é a frequência livre, porque eu já saí da jurisdição dele. Vou só voltar lá para responder, porque ele me falou pelo rádio, então eu vou responder. 9.3.0.6, na frequência Unicom 1.2.2.1.8. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, boa viagem. Então é isso, eu acho que deu para ouvir um pouquinho, né? Espero que ajude vocês também, um pouco na afonia, é um videozinho diferente, mas eu acho que, assim como me ajudou também, vai ajudar vocês também, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu. 1.3.0.6, está no ar. 3.0.3.0.6, está no ar, é um videozinho diferente, não 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 é um videozinho